Olá, sejam muito bem-vindos. O Alerj Entrevista de hoje recebe o deputado estadual Valdeque Carneiro, autor da lei que cria o plano de metas Favela Cidadã, programa para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades e outras áreas populares do Estado. A ideia é que sejam implementadas nesses locais ações nas áreas da saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, esporte, lazer, cultura, emprego e renda, entre outras. Tudo bom, deputado? Prazer te receber aqui no nosso programa. Tudo bem, Rafael. Prazer voltar aqui a participar desse programa, sobretudo com você. Isso é uma conversa boa. Com certeza. Deputado, essa lei foi sancionada no final do ano passado, se não me engano, em dezembro de 2020. E de lá pra cá, o que você pode falar sobre você? Fala um pouquinho sobre a ideia e como é que surgiu a ideia pra concepção desse plano de metas, enfim, pras ações nessas áreas mais carentes do Estado. Então, Rafael, em primeiro lugar, a principal motivação, a principal inspiração tem a ver com a luta central do nosso mandato, que é a luta contra o principal problema do Rio de Janeiro e do Brasil, que se chama desigualdade. O Brasil é um país muito desigual e essa desigualdade está expressa nos seus diferentes Estados. O Rio de Janeiro também é um Estado que apresenta muita desigualdade. Desigualdade sob várias formas de manifestação. Desigualdade em relação à moradia, desigualdade em relação ao direito à educação, desigualdade em relação ao direito à saúde, desigualdade em relação ao saneamento, desigualdade em relação ao trabalho e ao emprego. Portanto, eu acho que não há possibilidade de construirmos um projeto de desenvolvimento sem que um dos eixos centrais seja justamente enfrentar a desigualdade, a pobreza e a miséria, que, aliás, se intensificaram com o advento da pandemia. A pandemia não só escancarou as desigualdades que já estavam postas antes da sua chegada, digamos assim, mas ela aprofundou essas desigualdades. Não é por outra razão, por exemplo, que aumentou tanto nas nossas cidades aqui no Rio de Janeiro a população em situação de rua. Essa é uma expressão muito visível da desigualdade, da pobreza e da miséria. Isso é a primeira coisa. O segundo aspecto, Rafael, é que desde abril do ano passado, em função da pandemia, eu criei um programa, enfim, aprendendo um pouco com vocês aí da TV Alerj, um programa pela internet, chamado, na época, em 2020, ele se chamou Luta contra a Pandemia em Território de Favela. Ele teve dezenas de edições, aos sábados, às 17 horas, em que eu conversava com lideranças populares nos territórios de favela, pesquisadores que estudam as favelas, enfim, organizações, coletivos, instituições, outros mandatos que eu convidei. E agora, esse ano, o programa continua com uma pequena variação que passou a ser Luta por Cidadania e Direitos em Território de Favela. Então, onde que eu quero chegar? Eu conversei nesses programas, tanto em 2020 quanto agora, nas edições de 2021, com centenas de pessoas. E a lei acabou sendo produto disso também, porque surgiram ideias e debates, tanto que ela foi sancionada, a Lei 9.131, em 14 de dezembro de 2020. São as principais matrizes da lei, eu diria. Entre a sanção da lei e ela sair, de fato, do papel, a gente sabe que existe um gap aí, uma grande diferença. Você falou que nesses programas você ouviu centenas de pessoas para debater sobre quais são as principais demandas. Qual você acha que é o principal desafio nessas áreas, pela conversa que você teve, a saúde, a educação, a segurança pública? O que você acha que tem que ser atacado quando, de fato, essa lei começar a ser implementada? Eu acho que o principal desafio é proclamar a República nesses lugares, é promulgar novamente a Constituição nesses lugares, é garantir que esses territórios se transformem em territórios de direitos, em territórios de inclusão, em territórios de cidadania. Porque, na verdade, quando a gente olha para as favelas, quando a gente fala sobre as favelas, quando a gente lê a respeito das favelas, em geral, em geral, as abordagens tratam do quadro de violência, seja a violência perpetrada pelo crime, tráfico ou milícia, seja a violência praticada pelo Estado. Vídeo, por exemplo, que aconteceu no dia 6 de maio deste ano na chacina do Jacarezinho. Então, estou falando de violência com dupla, digamos, origem, seja a do crime, seja a dos agentes do próprio Estado. Então, as favelas são muito mencionadas em função do quadro de violência e muito mencionadas também em função do quadro de carências, do que falta ali. As favelas são também, e é preciso desenvolver essa abordagem, são lugares de muita potência, são lugares de muita criatividade, muita diversidade cultural, muito empreendedorismo criativo, são lugares também de muita solidariedade, Rafael. Aliás, na pandemia, isso ficou evidente, porque quando, como em boa parte das favelas, a verdade é essa, em boa parte dos territórios de favelas, das áreas periféricas, o Estado chegou muito pouco lá com medidas de informação, de prevenção e de atenção a pacientes e tudo mais, até para enterrar mortos, até para enterrar mortos era difícil. Quem segurou a onda e quem segura a onda, em boa medida até hoje, são as redes de solidariedade dos próprios territórios, dos próprios coletivos. Então, assim, na verdade, eu entendo que o principal desafio é que o poder público, nas suas diferentes esferas, que os legisladores, enfim, que o Estado brasileiro reconheça que é preciso trazer esses territórios para dentro da República. É preciso que passe a viger a Constituição nesses territórios, e não a lei do crime, não o toque de recolher, não os tribunais de exceção, mas nem também as execuções sumárias, né, assim, que são feitas por agentes de segurança, que eu quero crer que são a minoria da polícia do Rio de Janeiro, que eu quero crer que a polícia é formada por gente do maior valor, que fazem um trabalho dificílimo, mas tem uma turma que acha que a polícia é para matar, que a polícia é uma variação da milícia, né, que é uma milícia oficial. Essa lei, ela prevê diversas ações em diversas áreas, né, vamos falar um pouquinho sobre a execução disso, né, a lei prevê que essas medidas, elas sejam executadas, implementadas, enfim, articuladas pelo próprio poder público, em parceria também com a sociedade civil, para a criação de um comitê, né, de monitoramento, enfim, isso depois também, segundo a lei, vai produzir um índice, né, de desenvolvimento nessas áreas. Fala um pouquinho sobre esse tripé que sustenta essa proposta do monitoramento, das reuniões que vão ser de dois em dois anos, se eu não me engano, né, e sobre a participação da sociedade civil também, para poder fiscalizar e apontar quais são as principais demandas a serem atacadas aí. A lei institui um plano de metas, um plano de metas, que a gente chamou de plano de metas favela cidadã. O que que é isso, né? Seria elaborado um plano, né, um plano para o desenvolvimento cidadania e direitos nesses territórios, com metas claras, metas que podem ser monitoradas e mensuradas, né, de modo que, de dois em dois anos, né, uma conferência faria uma avaliação do processo de cumprimento dessas metas, faria eventuais ajustes nas metas, dependendo do que tenha acontecido nesses dois anos, enfim, e isso seria feito com base no trabalho de um comitê de monitoramento, com representação governamental, com representação da sociedade civil, em especial, dos coletivos organizados que atuam nesses territórios e que conhecem esses territórios melhor que o Estado, melhor que o poder público, né, as instituições de ciência e pesquisa, porque elas têm também uma inteligência acumulada, uma reflexão produzida sobre os territórios, que é muito importante levar em conta. Eu quero aqui citar, não vou citar todo mundo, mas tem trabalhos importantíssimos do Adair Rocha, do Jorge Barbosa, do Jailson Souza, do Mário Simão, entre outros autores e autoras que estudam e oferecem contribuições muito relevantes para a gente entender a dinâmica das favelas e isso nos ajuda no processo de formulação das políticas. Então, ali tem essas amarrações. A ideia de um plano de metas não é para sair fazendo coisas avulsamente, né, definir metas estratégicas, monitorar regularmente essas metas, né, ter um protagonismo da sociedade civil organizada, das instituições de pesquisa, dialogando com o poder público, é claro, para avaliação do processo de implementação dessas metas. Então, modestamente, é uma lei que tem uma metodologia de implementação muito bem definida, muito bem definida. E, além disso, né, ela tem produzido o que eu chamo de filhotes legislativos. Por quê? Porque, depois dessa lei em vigor, nós apresentamos dois outros projetos que dialogam com a lei. Um, por exemplo, é o projeto 3994, de 2021, que autoriza o poder executivo a fazer, Rafael, o recenseamento dos equipamentos que existem nesses territórios, equipamentos educacionais, equipamentos de cultura, de assistência social, de saúde, de ciência e tecnologia, enfim. Por quê? Porque eu acho que, para implementar ações políticas, serviços de longo prazo nesses territórios, a gente teria que começar aproveitando o que já tem lá, coisas que o Estado já investiu no passado e depois largou de mão, ou coisas que a própria comunidade conseguiu construir. Então, você vai ver, tem escola, tem unidade de saúde, tem uma quadra de uma escola de samba de um bloco, tem lá um telecentro, um equipamento de inclusão digital. Por que não? A reforma desses equipamentos seriam, já é uma das metas já, né? Reformar as escolas que têm, sei lá, o entorno da vacina, por exemplo. Reformar o CEP, reformar a unidade, é mais ou menos isso, né? É, porque a gente também no Brasil, não é no Rio de Janeiro só, o Brasil tem muita cultura do inauguracionismo, né? É muito importante inaugurar, 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 mas assim, não tem muita cultura da preservação e da manutenção. Então, acho que não precisamos inventar a roda. Eu acho que, para começar, tem bibliotecas nesses lugares, né? Muitas delas feitas pela própria comunidade. Então, acho que a primeira coisa é ter um bom mapeamento e uma parte desse mapeamento já existe. Por exemplo, a Secretaria de Educação do Estado tem o mapeamento das escolas que existem no Rio de Janeiro, inclusive aquelas que funcionam nos territórios de favela. A Secretaria de Saúde já tem o mapeamento das unidades de saúde que estão, por exemplo, na Rocinha, no Alemão, no Cavalão e Niterói, no Salgueiro e São Gonçalo, enfim. Então, tem isso. Então, uma parte desse recenseamento já está, digamos assim, adiantada, preparada, mas ter um bom mapa dos equipamentos disponíveis já é uma boa, já é um bom instrumento, né? Para o processo de aplicação da lei. E um outro projeto que nós apresentamos, até em diálogo, agradeço muito ao presidente André Vilaverde, da AGRIO, que fez um diálogo muito qualificado e respeitoso conosco, é um projeto que propõe que a AGRIO, que é a Agência de Fomento Estadual, possa abrir uma linha de microcrédito específica para empreendimentos econômicos que se desenvolvem nos territórios de favela, que é impressionante, você conhece. Quando você entra no Jacarezinho, por exemplo, quando você entra na Maré, quando você entra no Alemão, quando você entra nos grandes conjuntos populares do Rio de Janeiro, você encontra uma série de iniciativas econômicas. Tem de tudo, tem de tudo. Micronegócios. Se o poder público chega com um pequeno impulso, Rafael, a gente está falando de microcrédito, a gente está falando de valores que variam de 5 a 10 mil reais. Isso faz a diferença naqueles negócios que a gente nem imagina. Então, assim, são dois projetos que estão tramitando na casa, que já decorrem dessa lei. Um, para facilitar o cumprimento da lei, por parte do Poder Executivo, que é ele levantar melhor, né? Identificar o que já tem lá. Ah, eu estou pensando em fazer um projeto literário. Opa! Mas lá, não sei aonde, tem uma sala de leitura. Lá, naquele lugar, tem uma biblioteca comunitária fechada. Então, coisas assim. E o outro projeto, permitir que o Estado fomente os micronegócios, porque quanto mais a gente gera, eu repito sempre esse mantra, políticas, serviços e oportunidades. É isso que a gente tem que incentivar. Perfeito, deputado. Eu vou fazer uma pausa rápida aqui na nossa conversa para chamar o nosso intervalo. E, na volta, a gente continua a debater e a discutir os desdobramentos desse projeto. Um segundinho só, não sai daí, não.